E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Supercell Tutoriais E o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a tirar frente do celular Moto G5S Serve para outros Moto G também, Moto G1, Moto G2, Moto G3, Moto G4 Muda a linha Moto G aí, certo pessoal? Então vamos lá para o que nós interessa Vocês vão fazer assim ó, segurar o volume menos e o volume mais Os dois juntos assim, apertar ó, vocês estão vendo aí ó, volume menos Ó, volume menos, ó Segura, ó, só segurar os dois juntos ó, segurou Pera aí, ó Entendeu? Volume menos e a tecla Power, liga e desliga Entendeu? Segurou, ó, de novo ó Entendeu? Gostou do vídeo aí pessoal? Se inscreva no meu canal É, deixe seu like, ativa o sininho aí, certo? Valeu, fui!